A Etiópia e as Nações Unidas afirmam que cerca de 8 milhões de pessoas foram deslocadas pela guerra no Sudão. África do Sul, a ministra dos negócios estrangeiros, disse que todos os estados devem parar de financiar e facilitar as ações militares de Israel em Gaza. Bombeiros lutaram contra incêndios florestais nas cidades costeiras do Cabo Ocidental pelo terceiro dia. O governo disse que o incêndio não estava sob controle, mas evacuações ajudaram a evitar a perda de vidas. A China planeia criar uma zona pioneira na província central de Hunan para reforçar a sua cooperação com a África. O plano é transformar a zona numa plataforma de influência internacional até 2027. Quênia, o Gabinete das Nações Unidas, a Embaixada da China e a China Media Group que organizaram a gala do Festival da Primavera de 2024 como prelúdio do Ano Novo Chinês.